Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita maravilhosa para o seu jantar, que também funciona muito bem de almoço, inclusive para você levar para comer na sua marmita, uma ótima opção super barata, muito nutritiva, super saudável, rende muito, você não vai querer perder, é rapidinho de fazer, fica aí até o final. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu tenho de novo todos os dias, receita todo dia, você não vai querer perder. Porque se você conhece alguém que busca mais receitas equilibradas, nutritivas, baratas e que também sejam rapidinhas, não precisa nem saber cozinhar, aproveita e compartilha essa receita. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E também ia te falar que aqui embaixo eu vou deixar para você, como sempre, uma lista com todas as receitas que eu tenho nesse mesmo estilo. Vou botar embaixo, aqui na descrição também, os ingredientes da receita, as informações nutricionais, todas essas coisas que vocês sempre me pedem. Relembrando que a descrição, para quem ainda não sabe, eu estou falando com você, tem o nome do vídeo, uma setinha, clica ali, vai abrir uma abinha com todas essas informações. Vamos começar nossa receita então. Eu já dei uma semi-adiantada aqui no primeiro ingrediente, que é a batata doce que eu estou utilizando. Lembrando que a batata doce é super rica em antioxidantes, que a batata doce tem um índice glicêmico menor do que a batata inglesa normal, ela tem mais fibras, então é mais interessante da gente utilizar. Ah, Patrícia, eu posso botar a batata inglesa nessa receita? Vão outros legumes, vai mais fibra, então se for completamente imprescindível para você, é tudo bem, pode fazer. Para eu não ficar sem dedo, eu vou parar aqui agora, porque ainda tenho mais coisas para ralar, eu preciso do meu dedo, então deixa eu colocar isso aqui. Essa batata doce que eu já ralei antes, e essa batata doce de agora aqui na minha tigela, onde eu vou misturar todo o restante depois. Agora a gente vai ralar mais um pouquinho de cenoura, que eu já ralei parte aqui, você vê que eu sempre deixo a minha cenoura com casca, porque dessa forma eu preservo mais antioxidantes dela e mais fibra. Ah, Patrícia, tenho medo com relação aos agrotóxicos, né, fico preocupado, como é que eu faço para garantir uma correta higiene da cenoura? Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre agrotóxicos, inclusive quais são os alimentos mais preocupantes, realmente, para a gente tomar cuidado, e eu explico lá como fazer uma solução para tentar neutralizar uma maior parte deles. Por último, o último legume que eu vou ralar aqui é a abobrinha. A abobrinha está naquela minha lista dos vegetais, 10 vegetais mais baratos, 10 alimentos mais baratos para emagrecer. Ela também está lá, não tinha como não untar. A abobrinha é super rica em fibra, rala ela mais uma vez com a casca também, que vai ser mais interessante para você em termos de antioxidantes. E agora, vamos colocar aqui o restante da abobrinha. E a essa abobrinha, a cenoura e a batata doce, eu vou acrescentar outros ingredientes aqui. Deixa eu só dar uma organizada, vou botar a abobrinha aqui, vou dar uma limpada na minha mão para continuar e a gente já volta daí, calma aí. Já dei uma organizada em tudo aqui e já fiz uma pré-misturada nesses meus vegetais aqui. Então, eu vou botar ele aqui agora e eu tenho o meu ovo aqui onde eu vou fazer o tempero. Por que eu não vou jogar o tempero aqui, sal, pimenta, orégano, que é isso que eu estou botando aqui no ovo? Porque fica mais fácil de você conseguir misturar tudo aqui quando já está dissolvido no ovo, né? Se a gente bota o sal aqui direto, pode ser que uns pedaços fiquem com mais, outros fiquem com menos. Então não é interessante. Então, a gente dá uma batidinha aqui no nosso ovo, uma leve batida, só para misturar isso tudo e quebrar a gema. E vamos misturar aqui aos nossos vegetais. Vou dar uma primeira incorporada aqui. Eu gosto de fazer isso com garfo porque fica mais fácil, mas se você preferir fazer só com a espátula, com a colher, faz como você achar mais fácil aí na sua casa. Depois que o ovo já estiver misturado em tudo aqui, a gente vai acrescentar a farinha de aveia. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando qual é a melhor farinha para se substituir a farinha de trigo. Eu falo mais da farinha de aveia lá. Tem o vídeo também falando dos benefícios todos da aveia, então se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar os dois. Mas já te lembrando que a aveia é uma super fonte de fibras solúveis e insolúveis, beta-glucana, ótima para o colesterol, ótima para a saciedade, para o bom funcionamento intestinal, então por isso que eu adoro usar aveia nas minhas preparações. Já dei uma organizada em tudo aqui, botei a minha panela para esquentar a minha frigideira e já organizei tudo aqui. Só para você ver como ficou, a textura da massa fica assim. Eu ia botar com uma concha, melhor botar com uma colher dessa grande, porque acho que a concha vai fazer muita bagunça. E aí você pega o centro da sua frigideira, se você quiser untar, pode untar, porque a minha frigideira, realmente, eu não preciso untar, porque ela tem um antiaderente super bom. E aí você coloca assim como se fosse uma panquequinha de vegetais, dá uma achatadinha assim, e vamos esperar elas irem ficando prontas. E eu já volto aqui. Bom, ficou mais ou menos uns 2, 3 minutinhos até ele dourar, vai depender do seu fogão aí na sua casa, mas vamos ver se já dá para virar. Já, já está soltando aqui e vou dar uma viradinha, olha como fica lindo. Vou dar mais uma achatadinha aqui para ele ficar bem crocante. E eu já volto aqui, vou fazendo outro e já volto para te mostrar como é que ficou. Olha, pessoal, como ficaram incríveis essas minhas panquequinhas de legumes super saudáveis. Sempre lembrando que você pode modificar com os legumes que você tem na sua casa. Se você quiser colocar um pouco de brócolis ou couve-flor que sobrou de ontem, se quiser colocar um tomatinho, enfim, pode mudar de acordo com o que você tiver em casa. Se você optar por botar a batata branca, também você pode botar um pouco de chia para diminuir o índice glicêmico. Eu já dei essa dica antes para vocês, enfim, ela ficou uma delícia, o cheirinho está super bom. E lembre-se sempre que os temperos, quanto mais temperos a gente coloca, menos sal a gente precisa colocar. E eles trazem benefícios diferentes, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal falando de temperos saudáveis e vou botar ela aqui embaixo na descrição para você também. Lembrando que ela já tem a proteína do ovo, mas se você quiser aumentar a quantidade, você pode botar sempre um franguinho que sobrou de chiado, carne moída, enfim... Vê aí. Na minha rendeira, mais ou menos 8, e aí vai depender do tamanho que você fizer, só para você ter uma ideia. E outro detalhe que eu quero te falar também, que você pode fazer ela assim na frigideira, você pode botar na forma mesmo, no refratário de vidro, na forma de bolo, enfim... E levar para assar no forno, até mesmo com forminhas de cupcake. Me conta aqui embaixo o jeito que você vai fazer. Me conta também se ela vai ser o prato principal ou se vai ser o acompanhamento na sua casa. Eu adoro ler os comentários de vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar da receita. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal, realmente ajudar mais as pessoas. E falando em não ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, receita todo dia, muitas dicas legais, de boa forma, saúde e nutrição, você não vai querer perder. Eu já separei um aqui no outro pratinho para provar, para vocês verem como ela fica por dentro. Gente, o cheiro está incrível, façam aí em casa e me contem depois. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Tchau. Tchau.